Poder começar? Apesar do formato, isso aqui não é um CD de modão Isso aqui é um CD de gracinha e sem investimento Por isso que o sanfoneiro tá com essa cara aí, ó Mas tá recebendo cachê, né, sanfoneiro? Então tem que apitar a sanfona até o final do CDzinho, viu? Olha essa história aqui, ó Lembrando que isso aqui é o Gavizinho, é o Gavizinho Isso, Jô, ele apertou, ela acabou contando tudo Isso, Jô, até você está na mira do chifru Isso, Jô, ele apertou, ela acabou contando tudo Isso, Jô, até você está na mira do chifru Um dia desde eu parei no bar da esquina Pra tomar uma, escutei um zum, zum, zum Diz que o cara tá virado no leão e comprou um Três, oitão e vai tentar um por um Ainda vai acabar no chifru Só mais de dez já listado chifru Só sei que eu também fiz parte desse rolo Comi um pedaço do bolo, agora tô comendo a mão Só sei que eu também fiz parte desse rolo Comi um pedaço do bolo Isso, Jô, ele apertou, ela acabou contando tudo Isso, Jô, até você está na mira do chifru Tá vendo? O safoneiro é bom aí, ó Só tem que sorrir mais Tem que ter simpatia É Aí, ó, tá vendo? Bão demais Nasceu no Mato Grosso do Sul, vai ser bom Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz tringir, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala tchau e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala tchau e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Tá cansado? Tá cansado, São Fodeno? Tem muito mais, você vai tocar Restart ainda Gruda, gruda Vai, mexe pra lá Só no saco Ó, agora é o seguinte, ó Olha pra quem tá do seu lado Vê se não tá acompanhado pra você não tomar o burro E fala assim, ó Gruda, gruda, gruda Gruda, quero ver você me chegue, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Esse é o ritmo aí pra contar aquela história lá Eu não vou entrar em particularidades, pode ficar tranquilo Lembrando que já aqui é o clavizinho Toda vez o solo tem que ser duas vezes, né? Entendi Nossa história Sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho, Tonho é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate Do seu foneiro tão lindo Eu não quero polícia pelo meio Que o zonho é perigoso E se matar o Tonho, e se matar o Tonho Não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio Que o zonho é perigoso E se matar o Tonho, e se matar o Tonho Não vou comer gostoso Libera o Tonho que eu lhe dou dez pontos Libera o Tonho que eu lhe dou dez pontos Libera o tom que eu lhe dou dez pontos Isso aqui é meu brode, rapaz Não é não, meu safado? Não, né? É, mas tá recebendo o cachê Pra tocar pro Gabinzinho Vai ter que tocar Restart, Xuxa O que tem nesse CD aqui Fechou Fechou